A afirmação enfática da concepção materialista no interior do marxismo levou muitas vezes a visões reducionistas, que subestimavam o papel das ideias na vida social. É como se só o mundo da produção econômica material fosse autêntico e ideias, valores, sentimentos e subjetividades fossem elementos secundários. Essa concepção levou a equívocos, inclusive equívocos políticos. O autor britânico Raymond Williams desenvolveu uma abordagem metodológica que contribuiu para enfrentar essas insuficiências, colocando o marxismo em novo patamar no que respeita a lida com os problemas da consciência e da cultura. A abordagem desenvolvida por Williams se chama materialismo cultural. É dela que vamos falar neste programa e também nos próximos. Para começar, no programa de hoje, vamos revisitar as circunstâncias que levaram ao surgimento do materialismo cultural. Eu sou Fábio Palaccio e começa agora mais um Cultura em Movimento. Era uma época difícil, de forte recessão econômica, situada no meio de duas grandes guerras mundiais. O desemprego crescente e os agudos problemas sociais pediam novas soluções políticas, avessas à ortodoxia liberal. Nessa atmosfera cinzenta que passou a história com uma grande depressão de 1929, a doce Cecília vai ao cinema sonhar. O marido, desempregado e alcoólatra, é por ela sustentado e não sabe nada além de ser grosseiro e violento. Desiludida com a vida doméstica, Cecília foge da realidade assistindo a seguidas sessões de cinema. Em uma dessas oportunidades, após conferir pela quinta vez um de seus filmes prediletos, ela toma um susto quando vê o protagonista da história, um herói sensível, romântico e galanteador, saltar para fora da tela e lhe oferecer uma nova vida. Essa história é contada no filme A Rosa Púrpura do Cairo, de 1985, do diretor Woody Allen, e fala do período áureo da grande indústria cinematográfica norte-americana. Em face da realidade de fome, desemprego e falta de perspectivas, Hollywood oferecia um mundo de glamour, repleto de divas, cenários idílicos, paixões resplandecentes. Cecília é a personagem arquetípica dessa época. Ela busca encontrar no cinema um pouco do charme, do encanto que se estilhaçou na vida real. Com seu apelo ao realismo fantástico, o filme de Woody Allen convida a reflexão sobre o lugar da comunicação e da cultura no mundo contemporâneo. Importa aqui para nós não apenas a alegoria mais saliente, o gesto de uma personagem que abandona a realidade em detrimento de uma vida imaginária. Igualmente importante é a reflexão sugerida por um galã de cinema que pula das telas para acompanhar, na vida real, o sonho de Cecília. Como sugere A Rosa Púrpura do Cairo, no mundo em que vivemos, a instância do imaginário parece invadir a vida real. A cultura adquire, em muitos sentidos, poder constituinte. Habilita-se a exercer poderosa interferência catalisadora sobre as dinâmicas sociais. O termo materialismo cultural diz muito dessa situação, que se torna mais nítida com as mudanças na base econômica do capitalismo contemporâneo. Esse turbocapitalismo transita do predomínio da indústria pesada, intensiva em matérias-primas e mão de obra de baixa e média qualificação, para a nova realidade das indústrias criativas, ultra-leves, intensivas em conhecimentos e tecnologia. Pensarmos a cultura como uma esfera das ideias, apartada da vida social, ou como um mero subproduto da base econômica da sociedade, reflexo passivo de seus interesses materiais. Foi para superar essas formas insuficientes de pensar a cultura que surgiu o materialismo cultural. Ele pode ser definido como uma teoria das especificidades da produção material de cultura e literatura dentro do materialismo histórico. Pelo menos é assim que o define o pensador galês Raymond Williams, o principal nome ligado a essa perspectiva. Sociólogo e teórico da comunicação e da cultura, crítico de arte, contista e romancista, Williams nasceu num vilarejo do país de Gales. Filho de família ferroviária, assentada em áreas rurais, travou contato desde cedo com o movimento operário e os partidos do campo progressista. Manteve vínculos políticos tanto com o Partido Comunista da Grã-Bretanha quanto com o Partido Trabalhista britânico, o Labour. Williams integrou o movimento intelectual denominado New Left, que reuniu segmentos oriundos do Partido Comunista insatisfeitos com o que chamavam de estalinismo, mas igualmente descontentes com a guinada à direita do Partido Trabalhista, com o elitismo da intelectualidade inglesa e com os chamados socialistas fabianos, que advogavam a ascensão da classe trabalhadora por intermédio exclusivo da educação. Em um momento de defensiva do movimento operário, o marxismo britânico se insere, através da New Left, na corrente do chamado Marxismo Ocidental, marcada pela mudança de ênfase da economia política para a cultura. Ao contrário do que muitos pensam, esse movimento não representou um bloco homogêneo. E Williams, ao lado de outros intelectuais, como Eric Hobsbawm e Edward Thompson, encabeçou a vertente que, embora crítica da experiência soviética, nunca abandonou o marxismo e o legado da experiência socialista. Pensador de formação política e cultural híbrida, que revela as marcas de suas múltiplas influências, Williams iniciou sua trajetória intelectual nos ambientes do movimento operário inglês. Seu primeiro contato com os livros se deu no Left Book Club, um clube de leitura e de debates que funcionava como um aparelho cultural do Partido Trabalhista. Mais tarde, após essa formação inicial junto ao movimento operário, Williams ingressaria nos círculos acadêmicos, passando a conviver com o ambiente conservador dos estudos literários ingleses. Nesse ambiente pontificavam nomes como Evo Armstrong Richards, um dos fundadores do estudo contemporâneo da literatura inglesa. Richards, ao lado do crítico literário Frank Raymond Leavis, foi responsável pela institucionalização do método, conhecido como crítica prática, que concretizava a posição burguesa em literatura, contrária ao beletrismo aristocrático. Esse método propunha o afastamento dos conceitos e o foco na experiência emocional direta do leitor com o texto, por meio de uma concentração estrita nas palavras. A nova disciplina propunha ao leitor que extraísse do texto uma resposta pessoal, baseada em sua própria experiência com a obra do autor. Esse método se ligava a um esforço de cunho educacional. Era uma forma de ativar no leitor valores humanos, considerados essenciais. Vejam que a própria categoria experiência, bastante cara à tradição epistemológica britânica, vai assumir nessa perspectiva um caráter subjetivista, ligado ao cultivo da vida e à disseminação de valores, que teriam sido dispensados da vivência cotidiana no mundo urbano-industrial. Nessa perspectiva, fazer crítica pressupunha construir um consenso de valores, a partir do qual seria possível julgar os rumos incertos da civilização contemporânea. No dizer de Leavis, A civilização da máquina contra seus males se levantava a literatura, encarnação dos valores da cultura. Essa tendência apresentava traços de um romantismo tardio, mas ainda forte o suficiente para deitar escola em pleno século XX. Richards e Leavis desenvolveram uma concepção da literatura como o reino dos valores e formas idealizadas que existem à par da vida real. Essa visão remete ao mito romântico da comunidade orgânica. A comunidade orgânica é uma sociedade prototípica, plenamente integrada, pertencente a um passado remoto. Ela é a versão arquetípica de uma determinada civilização. Na perspectiva romântica, essa sociedade seria retomada algum dia, mas enquanto isso não acontecia, ela permaneceria viva e acessível apenas por meio dos valores expressos na cultura e nos textos literários. Para Williams, que vinha dos meios operários, essa era uma visão não apenas idealista, mas francamente autoritária e elitista. A interpretação específica dada então foi naturalmente a de um declínio cultural. O isolamento radical da minoria crítica foi, nesse sentido, tanto o ponto de partida quanto a conclusão. Mas qualquer teoria do declínio cultural, ou, colocando de forma mais neutra, da crise cultural, adquire, inevitavelmente, uma explicação social mais ampla. Nesse caso, a destruição de uma sociedade orgânica pelo industrialismo e pela civilização de massa. A tradição da crítica prática encontrou no marxismo seu arco inimigo. Isso porque a crítica prática propunha uma concentração em valores extraterrenos, dispensados pela sociedade industrial. pretendendo-se a legítima guardiã do que restava de digno na humanidade. Já o marxismo propugnava o contrário. A humanidade genuína se encontrava nas relações econômicas e na realidade incontornável da luta de classes. A luta ideológica entre essas duas visões, a do marxismo e a da crítica literária tradicional, não tardaria a se colocar. Quem venceria essa disputa? Quem sairia derrotado? Bem, essa história já é assunto para o nosso próximo programa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, que é importante para fortalecer nosso trabalho. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo com as pessoas próximas e de se inscrever aqui no nosso canal. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento.